O Brasil, Rio de Janeiro foi durante 14 anos, desde 1808 a 1822, a verdadeira capital da monarquia portuguesa. Esse facto desencadeou um rápido e enorme desenvolvimento do Brasil. Rainhas tinha alouquecido e quem governava era o filho de Dom João. O primeiro ato do príncipe regente é declarar os portos brasileiros abertos à navegação de todas as nações amigas de Portugal e do Brasil. É claro que era a Inglaterra, mas na verdade essa medida significava de facto a independência económica do Brasil. Em França a política tinha evoluído muito porque daquela república revolucionária e sangrenta, tinha-se passado a um diretório porque na base da revolução estava a classe média, a alta classe média, cria paz, cria ordem para fazer negócios. E é isso que exprime o diretório. Do diretório passa-se ao consulado, o consulado é já uma forma de ditadura pessoal onde se impõe Napoleão Bonaparte. É Bonaparte quem tem um plano de reforma da Europa sob a forma de uma grande monarquia de família. Dentro dessa ideia ele nomeia o irmão José, Rei de Espanha. Esse facto provoca um levantamento brutal de toda a população espanhola. A data é o 2 de Maio. Não há espanhol que não saiba de que decora essa data porque é o título de um famoso quadro de Goya, em que se vêem os militares franceses a fuzilar os populares que nas ruas de Madrid andaram a assaltar soldados franceses. Os franceses são acusados e o Governo Inglês julgou que estava uma boa oportunidade para desembarcar as suas tropas na Península, entrar em França e poder bater-se com Napoleão. Portanto prepara um bom exército, 8.800 homens, sobre as ordens de um general muito prestigioso, o Elgeley, e pretende desembarcá-los na Corunha. Mas é curioso, os espanhóis disseram, não precisamos aqui da ajuda inglesa para nada. E eles tiveram que reembarcar e vieram até à Figueira da Foz, naquela região de Lavos. E aí entre os dias 1 e 5 de Agosto de 1808 desembarcaram no território português. O General Junot, que era o Comandante da Ocupação Francesa, acorreu para tentar impedir o desembarque e a penetração dos ingleses. Mas é batido em dois combates violentos, o da Roulissa e o do Vimeiro, e por isso ele tem que recolher a Lisboa e negocia à pressa uma convenção em Sintra. O Junot entregava Lisboa, os ingleses metiam o exército francês nos próprios navios britânicos e repatriavam-nos com todo o saque que os franceses tinham feito por toda a parte onde tinham passado. Houve um grande protesto, mas a verdade é que os portugueses não tinham tido intervenção nenhuma na guerra contra a França, por isso não foram chamados a tomar parte nas negociações da Convenção de Sintra. Napoleão decidiu então uma segunda invasão de Portugal. Era comandada pelo General Sul e entrou pela fronteira do Norte. Bom, ao contrário do que aconteceu com a primeira invasão, que entrou pacificamente em Portugal, a segunda já encontrou uma enorme resistência popular. O povo das aldeias, mal armado, esperava os franceses sobretudo nas passagens dos rios e o General Sul teve dificuldade em entrar no Porto. Conseguiu entrar. Por sinal que essa entrada ficou marcada por uma tragédia. A multidão, espavorida, fugia por uma ponte de barcas. A ponte rompeu-se ou alguém a interrompeu e a multidão ia caindo. Isso provocou um número de vítimas enorme. Os ingleses que estavam instalados em Lisboa, já agora acompanhados por tropas portuguesas, avançam para o Norte E o General Sul não tinha forças para aguentar o ataque da força anglo-lusa e retirou. Foi novamente para a Galiza Passado cerca de um ano, em 1810, Napoleão decide uma terceira invasão. A invasão comandada pelo Marshal Massena Dirige-se até à região de Coimbra, onde trava um combate muito violento com as tropas anglo-lusas e a Batalha do Lusaco Os franceses não conseguiram romper as linhas anglo-lusas, mas conseguiram contorná-las e dirigiram-se para Lisboa Mas, entretanto, o Estado-Maior Inglês tinha ordenado a construção de umas fortificações As chamadas Linhas de Torres Vedras Era uma tripla linha de fortificações, muito habilmente dispostas, todas guarnecidas como Tartilharia Os franceses nunca atacaram frontalmente as linhas, mas estiveram ali até à primavera de 1811 E nessa altura retiraram, mas foram sendo perseguidos pelo exército inglês e português Essa guerra Napoleão na Península Ibérica foi fatal para os seus projetos de uma Europa Napoleónica Porque as tropas francesas sofreram um grande desgaste aqui enquanto tinham que se bater aqui E também na frente leste, em 1814, a 6ª coligação que era formada pela Inglaterra, pela Áustria, pela Rússia e pela Prússia Conseguiu derrotar completamente Napoleão e chega a entrar em Paris O imperador é então forçado a assinar a sua abdicação e é levado pelos ingleses para a ilha de Alba Em Portugal, a guerra causou grandes estragos Os escritores que se ocuparam do assunto vazem este balanço Cerca de 5.000 mortos, 8.700 feridos graves, 6.500 prisioneiros ou desaparecidos Mas sobretudo é toda a nossa indústria que fica liquidada, é a corte, o rei no Brasil Aqui quem governam são os oficiais ingleses e tudo isso cria um enorme mal-estar entre a população portuguesa Depois da queda de Napoleão, diplomatas e estadistas das nações vencedoras reuniram-se em Viena da Áustria É a famosa Conferência de Viena de 1814 É na Conferência de Viena que se estabelece o Reino Unido de Portugal-Brasil Brasil e Portugal passam a ser uma só nação Com a Revolução Francesa tinha-se dado uma espécie de laicização da cultura Quem é soberano é o povo Mas o povo são milhões de pessoas, não podem exercer diretamente o poder A soberania que está no povo é delegada ou deputada em certos representantes O Governo tem que executar e pôr em prática as leis feitas pelos deputados E há um terceiro poder que é o Judicial Esta teoria dos três poderes são ideias que chegaram até aos dias de hoje E que ainda hoje estão na base das democracias modernas É claro que cai Napoleão mas as ideias continuam a expandir-se por toda a Europa Começa a criar-se um desejo de que também em Portugal haja um Estado de tipo moderno Para isso é necessária uma Constituição A Constituição é a lei fundamental onde se diz como é que deve ser organizado o Estado Essas ideias são subjugadas, claro, pelo poder instalado Mas em 1817 há uma primeira tentativa que parte dos militares de Lisboa Mas há um deles